O olhar é aquela atenção aos detalhes que fazem diferença. O olhar para mim é você perceber a cada detalhe daquilo que você está avistando. Gosto mais quando o seu olho vem na direção do meu, na direção do meu. Gosto ainda mais quando esquecemos onde estamos e olhando em volta escolhemos. A mesma coisa pra olhar, a mesma coisa pra olhar, a mesma coisa pra olhar. Gosto quando olho com você o mundo e gosto mais do mundo quando posso olhar pra ele com você. Gosto mais do mundo quando posso olhar pra ele com você. O olhar é isso. A força de vontade dela, a exceberança. Eu amo de sempre querer meu bem, sempre saber como eu estou. É isso. Na direção do meu, na direção do meu, a mesma coisa pra olhar, a mesma coisa pra olhar. Gosto quando olho com você o mundo e gosto mais do mundo quando posso olhar pra ele com você. Gosto mais do mundo quando posso olhar pra ele com você. Gosto mais do mundo quando posso olhar pra ele com você. Gosto mais do mundo quando posso olhar pra ele com você. Gosto mais do mundo quando posso olhar pra ele com você. Amém